Foi dado mais um passo na retomada das atividades aqui em Teresópolis através de mais um decreto da Prefeitura que dessa vez liberou as atividades hoteleiras aqui na cidade, que vai poder voltar, que passa a poder receber novamente turistas. E com isso a expectativa passou a ser muito grande e o Teresópolis Convention em visitas do Biro vem falar aqui com a gente, a direção do Teresópolis Convention vem falar aqui e conversar com a gente a respeito dessa situação, de como foi a preparação, como eles já estavam aguardando e expectativas. Então vou perguntar para o Maurício Weichert e também para o Pedro, o presidente do Convention, que estão aqui com a gente para poder explicar melhor a situação. Os hotéis estão mesmo preparados para atender essa demanda e a expectativa é de poder realmente já começar a receber turistas? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Sim, nós já vimos fazendo um trabalho, o Teresópolis Convention já vinha fazendo um trabalho com os hotéis associados, com os meios de hospedagem associados, onde a nossa previsão inicial era de reabertura no dia 1º de julho. Isso não foi possível acontecer, então ontem foi feita mais uma reunião com a participação da presidência do Teresópolis Convention no gabinete de crise, o tempo todo com a preocupação da questão da saúde, da economia, de uma balança de equilíbrio, principalmente porque os hotéis, os meios de hospedagem se prepararam e fizeram diversos investimentos baseados nos protocolos da OMS que o Ministério do Turismo seguiu, que o governo do Estado seguiu e aqui em Teresópolis ainda agregamos mais protocolos, exatamente com a nossa preocupação com a saúde. Inicialmente, conforme já foi aqui publicado, foi feita uma reabertura parcial apenas para moradores que estavam confinados nos seus imóveis, às vezes imóveis muito pequenos e poderiam, dessa forma, poder se hospedar em algum hotel e sair um pouco da rotina e viver em um outro espaço. E agora foi liberado para que turistas, pessoas de fora da cidade, possam entrar na cidade, mas na barreira sanitária tem que apresentar o voucher de reserva, o comprovante de reserva no hotel. A partir desse momento, o hotel tem uma responsabilidade de que esse turista preencha o aplicativo Minha Saúde, que a temperatura dele seja aferida, que esteja utilizando máscara o tempo todo nas áreas comuns do hotel e tem diversos outros protocolos que estão lá na publicação do diário oficial. Os hotéis já estão com demanda, nós temos hotéis associados conosco que já tem praticamente lotação máxima para esse final de semana e isso é uma notícia muito, muito boa, não só economicamente, mas pela percepção que as pessoas têm de Teresópolis de ser uma cidade segura, segura inclusive na questão de saúde. Então isso é um ponto muito legal e nós do Teresópolis Convention, com a presidência magnífica do Pedro, nós estamos trabalhando toda essa parte de fiscalização, orientação, educação dos nossos associados e também do público em geral que nos segue nas redes sociais sobre a importância dos cuidados com a saúde. Outro ponto que foi muito importante, que a gente fundamentou muito a nossa conversa com o gabinete de crise da prefeitura, existe um estudo onde a contaminação em hotéis já é de moderada a baixa. É numa escala que vai até 9, os hotéis estão classificados numa escala 3, 1 de 9 é o pior e 1 é o melhor, então os hotéis estão classificados numa escala 3. Isso foi mais um fato bem relevante de pesquisas internacionais que a gente trouxe para cá. E outro ponto também que vale destacar é que os meios de hospedagens oficiais cadastrados no Ministério do Turismo que tenham CNPJ, esses podem receber turistas. Aquelas hospedagens que são apenas por aplicativo, em residências, em casas particulares, essas hospedagens não estão liberadas para receber, porque não há uma certeza da higiene e dos protocolos que sejam ofertados, cumpridos nesses tipos de meios de hospedagem. Está aí, ok, Maurício Weichert, diretor do Teresópolis Convention e Visitor Bureau, que está aí junto com o Pedro Alves, o presidente do Teresópolis Convention, atendendo aqui a gente para trazer esse panorama de como está o setor hoteleiro nessa expectativa de retomada. E a gente sabe, vou falar agora com o Pedro, que o setor hoteleiro precisou estar bem resiliente, já que o comércio aqui na cidade, para citar como exemplo, em março a gente teve esse fechamento e muitas empresas não suportaram, não conseguiram nem sobreviver, tiveram que fechar as portas algumas, outras passaram por muitas dificuldades, com demissões. Agora vamos falar então exatamente do setor hoteleiro. O que foi trabalhado entre o Teresópolis Convention e essas empresas para que essas empresas da hotelaria ficassem mais resilientes? A rede hoteleira como um todo, o trade turístico que pega a parte de hotel, eles entenderam, essa troca de ideias, essa união facilitou a gente a entender a dimensão da crise, entender o que estava acontecendo, buscar possíveis caminhos e já ficou entendido de cara que a gente teria que ter muita serenidade para passar por isso. Então a gente foi fazendo uma construção juntos, essa construção contínua que a gente foi fazendo o tempo inteiro e sempre junto com o Gabinete de Crise, porque a gente entende que uma crise dessa dimensão a gente tem que estar alinhado com todo mundo. Então o Gabinete de Crise a gente teve ali interlocutores importantes, não só o prefeito, o Vinícius Balsen, mas o próprio Lucas Guimarães, que é da Secretaria de Trabalho e Renda, ele acompanhou de perto todo esse drama que a gente viveu. E foi uma construção que ajudou nesse aspecto, as pessoas foram acompanhando de perto o que estava acontecendo e as possibilidades. Aí a gente acabou conseguindo fazer um passo a passo, como o Maurício colocou, a gente fez uma, digamos assim, uma pré-abertura, só que mais aqui para o pessoal da cidade, ou então até para prestadores de serviços essenciais que estariam por aqui. Então isso já serviu como um ensaio. E com base nisso, a gente conseguiu fazer com que o setor fosse se preparando aos poucos para trabalhar dentro desses protocolos de segurança, porque ficou muito claro para a gente que a gente precisava atender protocolos muito robustos. Nem tanto só para atender a legislação, não é isso. Eu acho que o nosso principal fiscal é o hóspede, é o cliente, é o turista que vem. Ele tem que se sentir seguro quando ele vem para cá. Então quando ele liga, hoje uma ligação de um hóspede buscando uma estadia, ele se preocupa, ele quer saber como é que vai ser, como é que vai ser roupa de cama, como é que vai ser com refeição, quais são os cuidados de higiene e de sanitização da estrutura. Então, efetivamente, as estruturas têm que fazer um trabalho realmente sério, porque o principal fiscal vai ser o próprio cliente. Ele vai chegar no lugar, ele vai se sentir seguro. E a gente está fazendo um trabalho muito intensivo em cima disso, de acompanhamento, de orientação, de capacitação. Então a gente tinha feito esse trabalho prévio, unindo mais o setor, que fez toda a diferença. E agora a gente participou da elaboração dos protocolos, e agora a gente está seguindo bem firme aí, acompanhando de perto como é que vai ser a implementação e o passo a passo disso, porque é uma situação nova para todo mundo, ninguém estava preparado para algo assim. E a gente está em uma fase ainda de adaptação, mas o setor respondeu muito bem, o setor está levando a coisa muito a sério. E acho que Terezópolis vai ser até um case aí de exemplo para trabalhar essa parte. Como você falou, vários lugares não pararam. Aqui foi um caso que a gente parou. Mas assim, lugares, por exemplo, como Petrópolis, não chegaram oficialmente a parar. Mas já acabaram dando uma parada assim, porque foi uma crise muito intensa, um nível de incerteza muito alto, e depois eles começaram a se organizar para aumentar essa demanda. A demanda, na verdade, ela existe, ela está reprimida, as pessoas estão sentindo uma necessidade muito grande de voltar a andar, de voltar a viver um pouco. Então, acho que tudo isso que a gente conseguiu desenhar agora, dessa retomada, a gente conseguiu criar uma retomada muito segura, muito robusta, e a gente está realmente tranquilo de poder fazer essa abertura agora e acompanhar isso de perto. Pedro Alves, presidente, então, do Teresópolis Convention Bureau, continuando aqui nossa entrevista. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, a empregabilidade, nesse momento, ainda vai ficar prejudicada, porque a gente sabe que muita gente precisou ser afastada, já que não pôde funcionar a hotelaria nesse período todo. E a gente sabe também que, nesse decreto, a Prefeitura determina que não pode ser retomada toda a quantidade de quartos, toda a capacidade do hotel não vai poder ser atendida ainda, é pelo menos a metade, apenas a metade da capacidade, e ainda cumprindo várias exigências, protocolos de saúde, as pessoas têm que usar aquele aplicativo Minha Saúde, tem que ser medida também a temperatura das pessoas, enfim, tem que ter vários cuidados, mas com atendimento restrito ainda. Falando ainda dessa questão da empregabilidade, vocês acham que o setor consegue se reaquecer num curto espaço de tempo? Conforme a questão até do protocolo, há uma limitação de 50% da questão da hospedagem. Então, logo de cara, a gente acredita também que em torno de 30%, 40% dos funcionários não devem ser aproveitados nesse momento, não devem retornar, algo do tipo, porque isso impacta também na quantidade de funcionários. Mas eu acho que o ponto principal foi a retomada, foi voltar. E tudo correndo bem, a gente vai conseguir a autorização para voltar a ter 100% carga máxima. Obviamente, ainda tem outros desafios a serem vencidos. Provavelmente, a capacidade de renda dos turistas que vinham a Teresópolis, em muitos casos, reduziu. Então, o turismo também não vai ser a prioridade máxima dessas pessoas com a redução de renda. Existem previsões bem pessimistas, mas eu acredito que aqui em Teresópolis um trabalho bem feito, um trabalho em união, a gente divulgando bem a questão da segurança que a gente pode oferecer aos nossos turistas e tal, seremos uma prioridade, destino para as pessoas, até pessoas que nunca vieram a Teresópolis ou que vieram só num bate-volta. Então, a gente está bastante otimista, nós do Convento estamos bastante otimistas de trabalhar em conjunto e fazer realmente uma publicidade das nossas qualidades, da nossa segurança para todos os meios. Teresópolis Convention, que é uma associação de empresas, empresários do ramo hoteleiro, e está muito bem representado, então, por vocês, o Maurício Weichert, o Pedro Alves. E, para encerrar, Pedro, eu queria que você passasse para a gente o que, nesse período, e o que atualmente vocês têm conversado com todo esse empresariado da área, com todos os representantes da hotelaria, sobre qual o caminho que vai ser seguido daqui para frente para o turismo voltar a crescer em Teresópolis. A gente sabe que é uma reconstrução, que a gente vai navegar por, digamos assim, águas ainda desconhecidas, mas o Maurício pontuou bem, a gente se preparou muito nesse período. A gente buscou informação, a gente buscou capacitação, a gente trouxe informação para os nossos parceiros, a gente conversou muito, a gente não baixou a cabeça, a gente entendeu que, passado aquele primeiro choque, todos passaram por isso, era hora de olhar em frente e começar a pensar o que vai ter de bom no nosso novo caminho, o que a gente fez. A gente foi buscando novas informações, foi tentando entender onde é que estariam as oportunidades e foi se preparando e preparando os nossos parceiros para isso. e o Maurício colocou bem, é uma imagem perfeita, o pessoal realmente com o pé no acelerador, três de mão e agora a gente vai dar uma arrancada importante aí e com muita segurança, a gente agora vai focar muito na questão da nossa segurança aqui, tanto para os clientes como para a gente, que está recebendo e eu acho que vai ser um processo que vai até surpreender, eu particularmente estou otimista, acho que não vai ser fácil, mas eu acho que vai ser um, a gente vai ter aí no segundo semestre que vai ajudar, a gente estava muito preocupado que a retomada pudesse acontecer, acho que a questão do emprego realmente ela estava começando a chegar num ponto em que os estragos iam começar a ficar muito grandes, e a gente estava realmente liberando uma situação já irreversível, então a gente conseguiu fazer essa construção coletiva que viabilizou essa reabertura, isso trouxe um alívio muito grande, tirou um peso dos ombros, porque agora a gente sabe que é uma questão de serenidade, de serenidade, de união, e de fazer o que a gente sabe fazer melhor, e olhando para frente, então acho que a gente tem aí condições sim, a nossa cidade aqui tem instrumentos que vão ajudar com o trabalho sério aí, e muita união, a gente vai conseguir agora fazer um segundo semestre mais tranquilo, e acho que até melhor do que a gente podia imaginar. Muito obrigado então ao Pedro Alves, presidente do Teresópolis Convention em Visitas Bureau, e também ao Maurício Weissert, diretor da instituição, parabéns pelo trabalho que é super competente e reconhecido, claro, à frente dessa instituição muito importante, desse setor que é um dos principais aqui na cidade, o turismo, uma das nossas molas propulsoras aqui.